Agora eu chamo a Daiane, Daiane Sertório, que é da coordenação da Rede Rio Cruz de Biobancos. Daiane, a palavra é sua. Obrigada, Thais. Boa tarde a todos. Vou só assumir o compartilhamento aqui. Bom, hoje esse evento está acontecendo para que a gente possa estimular toda a comunidade da Fiocruz que trabalha com amostras biológicas e que armazena essas amostras, para que esse processo possa acontecer da melhor forma, tanto nos biorrepositórios, quando cada pesquisador cuida do armazenamento do seu material biológico. E também é um momento para que a gente possa apresentar para toda a comunidade Fiocruz a Rede Rio Cruz de Biobancos. Essa rede já existe desde 2014. Ela surgiu para atender uma necessidade da Fiocruz para o uso de amostras biológicas em pesquisa. Pelo aspecto regulamentar, a gente era obrigado a regularizar todos os biorrepositórios que existiam na instituição, criar biobancos para o que ficaria armazenado depois do final dos estudos. Então, a rede surgiu exatamente para atender essa necessidade da Fiocruz quanto ao uso de amostras biológicas em pesquisa, especialmente para o uso futuro de amostras biológicas. Então, nesse sentido, eu queria apresentar para vocês, começar com alguns benefícios de biobancos para a instituição que utiliza essa infraestrutura. Então, ela é uma infraestrutura que potencializa a pesquisa, especialmente todos os tipos de pesquisa, pesquisa clínica, pesquisa translacional, porque ela gera esse compartilhamento de amostras e dados, ela facilita a transformação de descobertas em aplicações clínicas, com a possibilidade de uso das mesmas amostras em várias dessas etapas, desses processos de pesquisa. Ela é também um momento de, uma possibilidade de colaboração, porque a gente tem pesquisadores que vão, a partir dessa atividade, né, de depositar amostras, de identificar quem são os colegas da instituição que trabalham na sua unidade, em outras unidades, especialmente porque quando a gente fala de Fiocruz, a gente está lidando com diversas unidades, né, então nós temos unidades em 10 estados do nosso país, então isso pode ampliar a colaboração, para que ela vá além dos pesquisadores que atuam só na sua unidade, e também com pesquisadores de outras instituições. A gente tem também a questão da facilitação da eficiência do uso de recursos, porque uma vez que essas amostras foram coletadas e armazenadas, e alicotadas, né, a gente facilita, a gente não precisa que cada pesquisador comece tudo do zero, né, encontrar participantes, coletar amostras, utilizar, armazenar, então a gente consegue otimizar os recursos utilizados, né, e falando, considerando que estamos em uma instituição pública, é excelente que a gente possa otimizar todos os recursos utilizados. A gente tem também biobancos como uma forma de aumentar a integridade e qualidade das amostras biológicas, porque do momento, como a Mariana colocou para a gente, né, do momento em que uma amostra entra no biobanco, ela é completamente rastreável, tudo o que aconteceu com ela, a gente vai registrar tudo o que aconteceu antes dela entrar no biobanco, e tudo o que vai acontecer daqui até o futuro. E tem também a questão de diversidade, né, então, quando a gente fala da rede Fiocruz de biobancos, a gente tem aqui um conjunto de biobancos, então a gente consegue juntar a diversidade que a gente tem em vários locais do nosso país, a diversidade populacional, então é algo também que nos propicia ampliar essa diversidade de amostras. E é interessante, quando a gente fala, né, de biobancos, que a gente pense que essa é uma infraestrutura da pesquisa e para a pesquisa, ela não é de nenhuma outra forma, né, então para explicar um pouquinho mais para vocês sobre a rede, né, ela é essa unidade coordenadora dos biobancos, das unidades técnicos científicas da Fiocruz, e ela é coordenada por um comitê gestor, e ela foi estabelecida como uma plataforma de cooperação, com base nos compromissos assumidos por todos os biobancos das unidades técnicos científicas da Fiocruz. E é interessante essa questão, né, de compromissos e de todas as unidades, porque quando a rede surgiu, se discutiu qual seria o melhor cenário, né, para os biobancos, se seria ter um biobanco central ou se seria ter biobancos descentralizados. E a decisão institucional, a decisão de todas as unidades, foi por ter biobancos descentralizados. Então o papel da rede é de harmonizar todos esses biobancos, e assim também a gente facilita o acesso a todos os pesquisadores. Aqui então a estrutura organizacional da rede Fiocruz de Biobancos, nós estamos na vice-presidência de pesquisa e coleções biológicas, onde nós temos um assessor responsável pela rede e também pela pesquisa clínica, que determina a coordenação da rede. E do outro lado nós temos as unidades técnico-científicas. Todas elas têm direito a designar membros para o comitê gestor da rede, ou seja, toda unidade tem o poder de indicar pessoas para conduzir as atividades da rede Fiocruz de Biobancos, para participar das decisões de como os biobancos da Fiocruz vão agir e funcionar. E aqui dentro da rede nós temos os biobancos, e cada biobanco tem seus curadores e sua equipe técnico-administrativa. Desculpa, passou rápido. Então, hoje dentro da rede nós temos quatro biobancos credenciados. O primeiro foi o Biobanco de Biomanguinhos em 2018, em seguida tivemos o credenciamento do Biobanco do IOC em 2020, seguido do Biobanco do Instituto René Rachu em dezembro desse mesmo ano, os dois credenciados durante o ambiente pandêmico, e o Biobanco Covid-19 criado também para atender essa emergência sanitária, que teve o credenciamento aprovado em maio desse ano. Mas a rede não para, né? O objetivo da rede é se expandir, é se ampliar. Então, nós estamos trabalhando também com mais três biobancos para que eles se desenvolvam. O primeiro aqui, o Biobanco do Instituto Gonzalo Muniz, desculpe, já submeteu esse ano o seu protocolo de desenvolvimento ao sistema CEP-Conep, já teve a aprovação do CEP, e agora aguardamos a aprovação da Conep para este biobanco. Então, é mais um biobanco que deve sair do forno em breve. Estamos trabalhando também com o Instituto Fernandes Figueira para a implementação de um biobanco, já temos a carta de intenção da unidade, estamos trabalhando junto com a unidade para adequar espaço físico e também para a contratação de recursos humanos para esse biobanco. O biobanco do Instituto Agil Magalhães também está no mesmo processo que o do Instituto Fernandes Figueira, já temos a documentação, a carta de intenção da unidade apresentada, e estamos aguardando a adequação do espaço físico e contratação do RH junto com a unidade, em parceria. Sobre a rede, a gente já falou bastante aqui de amostras, falamos também um pouco sobre dados associados, informações associadas a essas amostras, e desde a primeira fala do nosso webinar hoje, do André falando da importância da rastreabilidade e do acompanhamento dessas amostras, do gerenciamento dessas amostras, seria impossível trabalharmos em rede e que cada banco funcionasse independentemente sem um sistema de gerenciamento de amostras. Mariana mostrou para vocês o Starlinhos, que é o sistema que foi o primeiro a ser adquirido, que foi adquirido para o biobanco de biomanguinhos. Estamos, nesse momento, trabalhando no processo de transição para que todos os biobancos tenham acesso a um sistema que a gente possa utilizar exatamente como rede, para trabalharmos todos juntos, para que essas amostras possam integrar um único catálogo e facilitar o acesso a todos os pesquisadores da Fiocruz. Então, esse é o sistema que nós utilizamos, o Norai Banks, que atua para que a gente possa gerenciar essas amostras e esses dados. Mas como a gente recebe dados de pesquisa e são dados muito diferentes, para que a gente possa alinhar e trabalhar da melhor forma possível, nós desenvolvemos uma parceria com a equipe do Arca Dados para que a gente possa ter o depósito desses dados nessa plataforma institucional, que é o Arca Dados, para que a gente possa garantir a segurança também desses dados e garantir que a gente possa utilizá-los da melhor maneira possível. E aqui, só para dar já um spoiler para próximas ações necessárias, o André até colocou no começo que a gente está falando hoje de armazenamento, o propósito dos biobancos é armazenar amostras, mas não para mantê-las lá. O propósito é armazená-las para que elas possam ser distribuídas para a pesquisa. E, nesse sentido, até pensando na parceria com todos os pesquisadores que podem depositar amostras para que elas possam ser compartilhadas em um catálogo público, a gente apresenta aqui algo que o GT de parametrização do sistema, o GT que está cuidando de toda a organização e como esse sistema de gerenciamento vai funcionar, tem discutido e chegou a lógica de que a gente vai aceitar para a rede Fiocruz de biobancos três tipos de depósitos. Então, o pesquisador que quiser depositar amostras no biobanco, ele vai poder fazer depósitos que são abertos, ou seja, como no exemplo da Mariana, o estudo deles já acabou e essas amostras estão disponíveis para que qualquer pesquisador possa solicitá-los. Ou, então, ele pode fazer um depósito restrito. Vou dar um exemplo aqui de um pesquisador que está fazendo um estudo, ele acabou de coletar as amostras e para garantir que essas amostras tenham rastreabilidade de todo esse processo de armazenamento, de controle da temperatura, de todo o ambiente, de tudo que acontece até que ela chegue a um próximo pesquisador, ele pode fazer um depósito restrito, por exemplo, até que o estudo dele esteja encerrado, ele publique os artigos dele, caso ele queira fazer dessa forma. E aí, ou ainda, o caso ele queira ser consultado para cada uso dessas amostras, né? Então, essas amostras estariam disponíveis sobre consulta. Ou ainda, um depósito fechado, porque durante a realização do estudo, a gente não vai colocar essa amostra como disponível no nosso catálogo. Então, enquanto o estudo dele estiver realizado, essa amostra vai ficar fechada, ela está no biobanco, ela está sob todos os cuidados, mas ela ainda não aparece disponível para o público. Então, esse é um spoiler, né? Já para os próximos passos, e essa é uma das nossas primeiras atividades, e nós pretendemos fazer outros eventos para continuar discutindo o assunto, né? De armazenamento e de uso de material biológico humano. Então, gostaria de agradecer a todos aqui presentes. Agora temos 248 participantes, mais nossos apresentadores, então é muito bom ter vocês aqui com a gente. Então, eu deixo aqui meu contato, daiane.sertoria.fiocruz.br E também, mais importante, o e-mail da rede Fiocruz de Biobancos. Caso vocês tenham qualquer dúvida ou quiserem discutir qualquer assunto, estamos à disposição e fica aqui o nosso contato. E só para utilizar, né, aqui nossa imagem, é importante pensar nesse ciclo completo, né? Então, as amostras precisam ser coletadas, analisadas, transportadas, as amostras preparadas, né, processadas, para serem armazenadas. A gente precisa do gerenciamento de dados para que elas possam ser depois transferidas para que os pesquisadores possam fazer um novo uso dessas amostras e desses dados. Então, faremos também novos eventos.